Tá chegando o carnaval, 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 tá chegando o carnaval Senta, data na piroca Vai sentar, senta, senta, senta bem feliz Senta, data na piroca Vai sentar, senta, senta, senta bem feliz Senta, senta, senta bem feliz Tintam, tumtam, tumtam nam glaceta marcheiro prarupa Tá chegando o carnaval Tá chegando o carnaval Tinta, tinta na moral Mulher Para, para, para na minha frente Taca buceta no meu pau Tinta, tinta na moral Tinta, 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 tinta na moral Tinta, tinta na piroca Tinta, 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 tinta bem feliz Tinta, tinta na moral Gacheta, 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 gacheta A CIDADE NO BRASIL